E aí, Bacet! Nós temos caras vindo! Estreta lá! Caralho, fuleu o GTA agora, hein? Meu Deus... Ah! Não pode essa bici de puta ir mais rápido? Apenas senta, Leo! Você vai se caçar! Ok, aqui vamos! Aqui eles vêm! Espere lá atrás! Os caras estão embaixo! Estes focados estão me empolgando, mano! Eu vou guardar eles na minha casa! Olha a vó! Meu Deus! Caralho, estão perto pra caralho! Eu não estou conseguindo matar os desgraçados! Eu matei o primeiro! Vamos lá! Até que você está no mal agora! Estão tentando pegar a moto! Estou tentando pegar a moto! Estou tentando pegar a moto! Caralho, para de estremar o carro! Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo! Oh, doido! Isso vai ser difícil! O que aconteceu? Você está bem? Estou bem, estou bem, continua indo! O cara está quase caindo o carro. Mano, ele chega muito rápido, você não está ligado. Se virar para cá, a gente vai ficar na beira do precipício. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! O cara está indo para lá. Onde estão esses caras? Não se preocupe! Olha, olha, olha! Não tem como eu matar os caras. Os caras não morrem, eu tenho que destruir os caras. Ah, mas aí não é nem um pouco de piloto também, né? Não pouco de piloto... Fudeu! Fudeu! Vamos, filho. Só confia. Atira nesses otários! Não dá. Oh, Deus do céu! Você está tudo bem lá? O que você acha? Você está fazendo como um idiota! Eu estou tentando fazer isso aqui! Fudeu! Caraca! Fudeu! 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 Você está bem? Sim, sim! Vamos lá! Pegue esses passos! Vamos lá! Passos! Vamos lá! Fudeu! Alguém! Fudeu! Mais deles! Fudeu! Fudeu! Mano, eu atirava no para-brisa, mas o motorista não morreu. Tinha que destruir o carro. Ou no pneu ou no motor, tá ligado? Certo! Onde está este ônibus nos levando? Eu tenho não ideia, mas o mais longe, o melhor. Sim, eu acho que você está certo. Não vai ter ninguém esperando a gente no fim do Rio. Tudo bem, comece a caminhar. Temos que ir. Ei Vincent! Sim? Eu acho que eu vi algo na água. Provavelmente é um chave, Leo. O que você quer dizer que não há chaves nesta água? Como você sabe? É um chave de água. Você é um cara inteligente, Leo. Eu não estou assistindo, eu estou remando, filho. Só que a gente tem que ficar revezando o lado para não dar ruim. Provavelmente um peixe. Sim, tudo bem, um peixe. Provavelmente um chave. Você sabe o que? Ele poderia ter sido um crocadil. Seria? Eu não gosto de crocadil. Olha, cuidado. Ei Vincent! Você acha que não há bairros nesta água? Provavelmente há bairros nesta água, Leo. Ha! Como eu acredito nisso. Para de remar que você está empurrando o barco para o outro lado. Vira, vai para o outro lado, mano. Mas você não estava deixando. Você me fudeu. Mas você tem que ir para o outro lado. Não é não, animal. Quando eu remo desse lado, ele vira para a direita, porra. Ah, pode crer. E você estava remando na direita e empurrando o barco para lá, porra. Aqui a gente não precisa remar para fazer ele andar. É só para guiar mesmo. O meu carinho vai ficar o ícone de alto. Veja para a direita. Ele vira para o outro lado. E é só para alcança. Vou deixar da direita. Olha pra blans. Vem para a esquerda! E você se levanta daqui de novo. Veja para o outro lado. E você está sempre tocando. E esse lado. É só para uma linha. Caraca, por que você remou pra aquele lado, velho? Você tá muito viva, velho. Mas não tinha que virar. Claro que tinha, a gente tava tirando essa pedra lá. De novo, tem que ver, nossa, não vira, porra. Right, 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 right! Não seria mais rápido se eu saísse nesse lugar? Sim, claro. Você tenta isso. Eu só vou ficar no barco. Eu acho que estamos passando com o pior. O resto é só um modo de direção. Irma, Irma. Eu acho que você vai falar muito rápido, Leo. Olhe direto em frente. Meu Deus. Nada muito ruim isso aqui. Caralho, como é que esse maco não quebrou? Oh, você viu isso? Fudeu, fudeu, agora quebra. Left, left, quase quebra um copado. Vai, 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 vai! Vai, 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 mandou! Batei no tiro! Fudeu, nossa, agora não pode mais tocar nada. Pedra, pedra, maldito. Waterfall, waterfall! Não estamos terminados ainda. Vamos lá. Beleza, cuidado com o Drift. Olha a pedra. Hum! Serta muito! 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 Puta que pariu. A gente tem que descer mais inteiro. O que aconteceu? O problema foi aquela outra pedra lá. É, aquela que ficou indecível lá. É, aquela que ficou indecível lá. A gente bateu de meio. A gente bateu de meio. A gente bateu de meio. Oh, meu Deus. Fudeu. Ele falou esquerda. Você não tá ouvindo, cara. Eu fui pra esquerda. Mas quando ele fala esquerda, você tem que remar do lado direito, Marigual. O que o diabo? Vira, vira, vira. Vou pro outro lado, pro outro lado. Eu não consigo mexer. Ah, tá. Se fode aí, meu. Meu Deus. É hora de eu ir embora e largar você aí. Eu tô vindo. Vindo, dai. Sempre eu fico pra trás. É impressionante. Paraná, 채bria. Vamos lá, grabbere. Cura dessa vez. Meu Deus do céu. Você está bem? Eu estou bem. Vamos sair daqui. Tudo bem. Agora é a inspiração de Mundo aqui na outra. Agora é Brookback Mountain. Olha. Eu sei o que você está pensando. Mas ir atrás de Harvey não será fácil. Eu sei. Mas eu estou indo atrás dele. Com ou sem você. Você quer acabar morto? Eu quero ele ir embora. Ele é um morto-nado. O mundo vai ser um lugar melhor sem ele. Você nunca me disse, Leo. O que é a história com Harvey? Antes de eu ficar desculpada, eu e Harvey fizeram um grande risco. O trabalho? Não. Você nunca ouviu o Black Orlov? Você é sério? A diamante? Como você tirou isso? Muito planejado e um pouco de sorte. Então, o que aconteceu? Tudo estava indo para a nossa forma. Nós até temos uma compra. Mas o que era? Mas o que foi que ela fez? Antes de ser a vida. O que é que é que era? Eu era mais fácil. Mas o que era eravelas. É tudo lá, contá-lo. Parece que é certo. Claro que é. Você sempre pode confiar em mim. Não, eu não confiar em ninguém, meu amigo. Não, eu não confiar em ninguém, meu amigo. Não, eu não confiar em mim. É. É um prazer em fazer o negócio com vocês. Você, também. Me dá a arma! O que você está fazendo? Me dá a arma, Leo. Me dá a arma agora. Me dá a arma agora. Isso não é pessoal. É apenas negócio. Me dá a arma. Me dá a arma. Me dá a arma agora. Me dá a arma agora. Isso é difícil. Eu me desculpe. Não confiar em mim. Ele é o que vai desculpe. Eu estou fazendo coisas certo. Para mim e para minha família. Então, você sabe onde está Harvey agora? Eu conheço um de seus amigos, Ray. Ele vai saber por certeza. Então... O que estamos esperando? O que estamos esperando? Vamos lá atrás dele. Você realmente quer levar Harvey, né? Como eu disse. Com ou sem você. Eu vou atrás dele. Ok. Ok. Onde podemos encontrar esse Ray? Não se preocupe. Ele vai ser fácil de encontrar. Mas eu preciso de certeza que minha família está segura primeiro. Claro. Vamos lá. Tenebrosa a história, hein? Olha meu guri. Um short da década de 70. Não vá muito longe, Alex. Mamã? Mamã! O que é isso, amor? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Alex? 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 Tchau. 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 Eu tenho certeza que teremos. É. A vida tem esse jeito vindo. Tem que fazer barba... Isso mesmo. Temos que trocar. Ah, essa é essa aí. Oh, sim? Mr. Fancypans, com um curso de colegio e um trabalho de bancos? Não como nenhum desses ajudou. Eu estou aqui com você agora. Você deveria estar feliz. Eu estou ótimo por estar aqui. Continue dizendo-se isso. De qualquer forma, vamos encontrar sua família. Eles são bem ousados de estar andando por aí assim. O maluco tá com o meu irmão, vai te pegar, mano. Bom, temos que achar os dois. Tem nego trepando nesse trem. Só fez ele pra gente ir. Sim? Não tô não, ó. Ó. Ih, caralho, tá até tremendo, velho. Tem nego trepando no trem, velho. Caralho, maluco. Aí dá pra gente jogar beisebocos. Dá pra gente ir dar mesmo. Vou jogar. Aí posso jogar? Deve dar pra gente interagir com os NPCs. Ei. Ei, o que tá acontecendo? Posso tomar um jogador? Sim, vá em frente. Tá aí, cuzão. Ah, moleque. Meu Deus. Ai, taca a bola. Porra, ele esperou eu bater. Vai, taca. Ah, não. Eu sei que foi isso aí. Ó. Agora eu fiz zero noção. Ei. Caralho. Nossa, eu acertei lá na ponte. Mas foi boa. Ah, é mais difícil. Agora foi cedo. Meu Deus. Eita. Home run agora. Home run. Ei, o que? Você está interessado? Não, ele contava se demorava a pontuação. Sim, vá em frente. Ok, vá em frente. Obrigado. Sem efeito. Caralho! Boa, hit. BOOM! 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 Chegou do jeito, hein? Ah, minha... Mas te acertei, hein? Bárbara Vai acertei o maluco BOOM! Eu não sei nada da pontuação, tipo... Ah, boa hit Ah, foda-se Bem-vindo, estou bem-vindo E aqui, meu filho aqui? Tem muito tempo que eu não vejo, não reconheci, não Tem um cara aqui, deve dar para perguntar para os NPC Ei, senhor, eu vou secar os seus copos por um pouco Não, estou bem Vem, tem algo que eu posso secar por um pouco Você pode começar com você Ah, foda-se O cara é revoltado Você sabe Eu não estou dizendo que é meu negócio Mas por quanto tempo você está acostumado? Você está certo, não é nada do seu negócio Essa coisa vai te matar Ei Se eu quiser um sermão, eu vou para a igreja Por que você só sai do meu negócio? Não Ah, aqui eu estou na entrada de novo Ah, vou ver outro lugar Tem uma mulher... Tem uma mulher batendo na cabeça aqui, viado Revoltada, amigo Ah, é um homem O que você está fazendo? Eu estou tentando esquecer O que você está tentando esquecer? Eu costumava ter 3 caras 2 casas 2 casas E uma maravilhosa, gordinha E uma mista Pode ser Ok O que aconteceu? Oh Isso vai acontecer Ai, acho que é para cá Ai, acho que é para cá Ai, meu guri ali Ai, meu guri ali Ei, eu vejo meu filho lá Vem lá, vamos ver Caralho, os caras estão trepando até agora, viado Cadê? Ah, tem escada aí Vincent, me ajuda, eu preciso ajuda aqui Caralho, eu não faço nada sozinho também Exato É, Alex É, Alex É, Alex Over here Leo Ei Ei Cops Cops Meu guri vai falar Cops Meu guri vai falar Meu guri, meu guri Meu guri, meu guri Na tarde, senhor Tudo bem aqui O que você quer? O que? O que? Me importa se teremos perguntas? Sim, eu me importa Eu estou meio que ocupada aqui Ma'am O seu marido está por causa da prisão Stop me chamando de ma'am, ok? Eu não sei onde ele está Escute Se ele tenta fazer contato com você Você nos deixa saber Sim, claro É sempre assim Tchau 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 Tem uma porrada de coisa pra interagir aqui dentro. É, Jô, tem um monte de coisinha. Aí é bom que você pode descobrir umas coisas do teu passado aí. Dá uma interagida aí, ó. Foto, fogão. Vai interagindo, não precisa se preocupar não. E ó, basqueteiro. Criei direito, moleque. Quanto é pra pagar? Ih, buguei. Agora foi. Tá calor pra caralho aqui dentro. Tem nada útil aqui não. Tem que ir atrás do moleque, mano. Será que eu tenho que ir? Você não, eu. Sai do meu filho. Já roubou minha mulher que roubou meu filho também. Calma, eu tô só vendo. Dá pra jogar dardo aqui, ó. Deixa eu ver o que mais tem pra cá. Aí chegou aqui o gurita com o Harvey aqui. Pronto, papai. Resolvi nosso problema. C'mon, buddy. C'mon, just let me up. Alex. Ei. Caralho, tu é bom, hein. O que é isso? Ei, olha. O teu signo está rompido. Por que não você come lá e me ajuda a fixar? Não? Ok. Não é o que? Presta aí só o teu dialogo aí, mano. Ah, vamos ver. Eu acho que eu vou precisar de um hammer. Ah, tem aqui, martelo. Eu achei que eu ia ter que buscar aí na oficina. Madame, você não precisa de mais ajuda aí, não? Ah, você tá afim de pegar minha mulher mesmo, hein? Não, eu só tô querendo saber se ela tá com cuidado de ajuda, mano. Oh, esse signo é lindo. Alex, você deve vir lá e ver ela. Cara, é só consertar a plaquinha. Ah, mentirou. Agora que eu vou forçar ali. Claro. Trairagem? Eu te amo, irmão. Eu te amo muito. Você quer jogar um pouco de báscoa? Claro. Mas você sabe que eu gosto de jogar um pouco de báscoa, certo? Não, você não. Ah, sim, eu tenho. Você quer jogar um pouco de báscoa? Isso poderia ser divertido, mas talvez eu gostaria de ir. Oh, vamos lá. Só um jogo? Vamos lá, Vincent. Ok, galera. Um jogo. Fique prontos para ganhar, garoto. Eu vou ganhar. Ah, você sabe que eu vou ganhar. Meu Deus, eu tenho que jogar esse esporte de merda mesmo. Agora sim. Basketball Jones. Vocês estão prontos? Oh, estamos prontos. Vamos. Vamos. Melhor podcast. Entendi. Caralho. Ele derroou. Ele pegou o rebote antes de mim, o cusão. Passa de mim o caralho. Oh, roubando a bola do meu filho, cara de pau. Passa e arremeia aqui. Oh, de três. Caralho, eu erro aqui. Ah lá. Acertei. Foi chuar, filho. Aqui foi airball. Oh, meu Deus. Estava olhando pela sua câmera. Ele trabalhou, roubou a bola. Fui passar a bola para o currinho. Bello passe. Ah lá. Ele passa a bola erradão. Muito bom passe aí. Seu filho está arrombado. Não passa para mim. Só passa para você. Claro, né? Vai em nessa. Que chuar da onde? Obrigado. Vincent, passe a bola. Olha, está até me chamando de Vincent. Ó, vai fazer um dunk agora. Ó, enterrou. Ele quer fazer mesmo. Ele quer fazer mesmo. Oh! Esse paralelaço de pai e filho, porra. Estou ajudando ele, mano. Estou legal. O moleque queria o dunk. O lance era o dunk. Estou bom, Alex. Estou muito bom. Você acha? Sim. Você deveria ser um pro. Sério? Ela estava me esperando ali. Ah, não. É você mesmo. Caralho, que cruzão. Ela está com essa moral. Só porque ajudou meu filho a fazer um dunk. Ei. Bom, você olhe para isso. Vocês parecem estar indo indo bem. Nós estamos. Mas eu preciso ir em breve. Sim, eu sei. Estou feliz de ver que ele está jogando novamente. O moleque, essa foi de três. É, essa foi de três, linda. Vamos lá. Olha o meu filho aí enquanto eu dou uma caricada na minha fêmea. Então, isso está em casa agora? Não por muito tempo. Se os policiais nos encontram, o Harvey também poderia. Alex, vamos lá. Você sabe o que? Vamos dormir. Vamos sair daqui. Você acabou de falar que ele era bom, pô. Esse murdering bastard. Alex, vamos lá. Como eu poderia confiar ele? É o que é. Essa é a vida que escolhemos, Leo. Vamos só lidar com ele. Sim. Olha, ele já não é o mais. Não vou deixar as coisas certo. Estou procurando o Harvey. Ele não irá sair daqui com isso. Será que dá para ele encerrar? Oh! Errou o tanque. Não errei nada. Linda, tem alguma ideia de onde ele é? Ei, o que você quer com esse diabo? Eu preciso encontrar ele. Estou seguro que ele sabe onde o Harvey está escondendo. Você viu ele recentemente? Sim. Ele está trabalhando em um lugar de construção na cidade. Ok, bom. Eu preciso que você esteja preparado para sair o país de breve. Não se preocupe. Eu vou cuidar dele. Você só vai ter uma enterrada aqui. Não, não só me derrubar. Vá em seguro ou eu vou cair na sua assa. Ok, eu prometo. Por favor, ainda tem aquele pedaço? Eu tenho. Espera. Aqui você vai. Eu te amo. 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 Mas você se cuidar da sua mãe. Ok? Nós podemos jogar mais um jogo? Eu te amo. Eu te amo. Agora, come on. Me dá um abraço. Ok, irmão. Vai para a sua mãe agora. Ok. Ok. A Inês se despediu de você, mano. Calma, filho. É que quando você sair, você vai ver. Olha lá. Olhou. A mulher terminou olhando para a tua ainda. Olha a merda. Não é. Nada que trazer em casa. Então, eu tenho a manana